Eu estou devastated! Cheguei em Florença! Estou completamente apaixonada por esse lugar Desculpa se está ventando Mas eu cheguei aqui em Florença e eu senti Que esse é o meu lugar Porque tem muitos jovens e muita gente amei! Essa é a Ponte Vecchio Não parece que é uma ponte, né? Porque tem várias casas Mas de fato é uma ponte Aqui é por dentro da ponte, tá vendo? Ninguém disse que isso é uma ponte na real Mas é muito lindo! Gostei! Olha a quantidade de pessoas nesse lugar E estou apaixonada Gente, estou aqui conseguindo um lugarzinho E estou vendo o Porto Sol mais lindo do mundo Gratidão eterna, sabe? Para estar aqui Aqui é muito, muito, muito lindo E é bem difícil encontrar um lugar Mas você vai, 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 vai E acho que estou muito feliz de estar aqui Só agradecer a Deus mesmo por essa paternidade Maravilhoso! Esse lugar me lembrou, sabe o quê? Me lembrou Sacré-Cœur de Paris Que tem uma escadaria E tem pessoas tocando, enfim Muito feliz de estar aqui Com certeza um dos lugares mais lindos que eu já fui Toda minha vida Vale muito a pena Muito, 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 muito bem Maravilhoso! 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 O 2012 Eu não tenho palavras para esse lugar Vanham a Florença Com certeza É o lugar mais lindo E eu já fui até agora Magíこう Maravilhoso! Maravilha! Maravilhoso! 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 Bom dia! Segundo e infelizmente, último dia em Florença, cidade encantadora. Aqui é a Basílica Santa Maria de Fiore, ela é de 1296, é uma obra de arte gótica e ela representa a renascença total, é uma obra maravilhosa. E o símbolo de Florença é o lírio, por isso o nome é Santa Maria de Fiore, porque Fiore em italiano é flor. Olha como aqui é lindo! Na mesma praça da igreja tem o Batistério, e essa porta aqui maravilhosa, ela conta a história de São João Batista. É aqui que fica o David Michelangelo oficial, tem vários Davids espalhados pela cidade como réplica, ontem mesmo eu vi um lá no Sunset, lá no Pôr do Sol, mas eu queria muito ver o original, só que os ingressos estão esgotados. Essas pessoas que estão na fila, elas já estão comprando pra amanhã, pelo que me informaram. Eu vou me dar uma de besta aqui e vou entrar pra ver se eu consigo comprar o de hoje, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Eu consegui entrar no Museu da Capela Médici, que fica na Piazza San Lorenzo ou na Igreja San Lorenzo. O ticket custou 8 euros e eu consegui comprar na hora. Foi a única coisa até agora que eu consegui comprar na hora. Eu vou olhar por aqui e conto pra vocês se eu achei legal ou não. Essa Basílica de São Lorenzo é uma das mais caras da cidade. todo o interior foi desenhado por Michelangelo, todo o interior. E assim, é a coisa mais linda do mundo. Vale a pena visitar com certeza. Estou entrando na Basílica Santa Croce. O bilhete custou 8 euros e também não tem fila conseguir comprar na hora. Ele fica um pouquinho afastado do povão, sabe? Então, deu pra entrar na hora. Na entrada eles te dão uma pinha em inglês pra você se localizar porque é bem grande aqui. Essa Basílica de Santa Croce foi fundada em 1295. É super grande aqui, né? Tem a igreja e também é como se fosse um museu. Tem um jardim, é bem bonito. E como ela fica mais afastadinha do centro lá, do lomo que é a principal, você consegue encontrar menos pessoas aqui. Então, dá pra você cobrar o ticket na hora, olhar com mais calma. Mas, apesar dela ser bem grande e bem bonita, eu achei a outra Basílica de São Lourenço mais energizada, digamos assim. Bom, vamos falar do hostel que eu estou buscando aqui em Florença. Eu peguei o Academy Hostel. Na verdade, eu coloquei no Google e foi o que apareceu com maior indicação. Assim, ele fica muito bem localizado. Tipo, muito bem localizado. Fica do lado da Duomo, aquela primeira igreja que eu mostrei que é bem bonita. E eu paguei uma média de 80 euros para ficar duas noites. Sim, Florença é bem mais caro que Verona. Tanto na estadia quanto na alimentação, tá? Por isso que o preço é bem mais caro. Mas eu confesso que o hostel é bem melhor do que o que eu estava em Verona, né? E ele é misto, tá? Não é só feminino. Mas eu também gostei disso porque eu fiz muitos amigos muito rápido. E tem café da manhã incluso. Mas é como se não tivesse, porque é só um pãozinho assim, né? Dá pra matar fome. Mas não é aquele café da manhã. Igual o de hotel. Eu estou aqui no mercado central, muito bem entendida. Tomando um pinho branco e eu pedi uma massa, uma pasta. E o garçom é muito engraçado e ele fala várias palavras em português. Inclusive, estou fazendo várias piadas em italiano e acho que eu não estou entendendo. Eu estava pedindo a experiência, né? Vou dar uma desculpa porque eu sou turista. Todas as vezes que eu como um prato aqui eu penso, esse vai ser o meu prato favorito. Daí eu como outro e é mais gostoso do que o de antes. Então, nesse momento, esse é o meu prato favorito aqui do mercado central. É maravilhoso, 11 euros. E a taça de vinho, 6 euros. Great! Se você encosta nesse porco, você ganha muita fortuna, terá muita fortuna. Por isso que as pessoas estão encostando. Resolvi sair pela cidade sem destino para fazer algumas fotos próprias desse lugar que eu amei muito. e é assim que eu finalizo o vlog de Florença. Se você está em dúvida, go to Florença. Vá para Florença, que é muito lindo. E agora a gente se vê onde? A gente se vê em Roma. Bom, eu vou de trem, de alta velocidade mais uma vez, da mesma empresa, Ítalo. E eu paguei 28 euros saindo daqui de Florença para Roma, Estação Termini. Nos vemos lá, com toda certeza desse mundo. E é isso. Não esquece de se inscrever. Se você quiser acompanhar essa viagem em tempo real, você pode me adicionar no Instagram. E comenta aqui o que você achou de Florença. se você está tão, 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 tão apaixonado quanto eu. Tem outro vlog de Turino e de Verona para você comprar aí qual cidade você prefere. Um beijo, tchau!